E no último episódio de Aventura Modificada... E aí, amigão? Caraca, será que você é o cachorro que a Bia perdeu? Será que você é o cachorro dela? Mas, cara, eu já gosto tanto de você. Imagina se eu tiver que devolver você pra ela. Calma, Bia. Calma, Bia. Bia, calma. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Tudo vai ficar bem, tá bom? Você promete? Eu prometo, tá bem? Eu, ontem, eu tava andando na rua e eu acabei encontrando um cachorro. Eu não acredito que você escondeu ele o tempo todo, Crono. Bia, mas deixa eu... Sai da minha casa, Crono. Sai. Não, Bia. Sai. Não fala mais comigo. Ai, caramba. Nossa, já pesquisei um milhão de coisas aqui de como reconquistar a pessoa que você gosta, mas, pelo jeito, não tem como. Mas, pera, eu tive uma ideia. Tá, olha, a Bia, ela ficou chateada comigo por causa do cachorro. Ela entendeu tudo errado, cara. Mas, enfim, eu vou aproveitar a data de hoje pra tentar reconquistá-la, porque eu não posso deixar que ela fique, sei lá, tirando conclusões erradas sobre a minha pessoa. E eu preciso muito que ela fique de bem comigo, porque eu gosto muito dela. Tá, pera aí, eu vou tentar ligar pra Bia. Ai, Floquinha, nossa, eu tava com tanta saudade de você. Ai, aquele menino. Foi roubar você, ele achou que ele ia conseguir, mas não. Ai, meu Deus, meu telefone tocando. Eu não tô com cabeça pra falar agora. Ai, caramba, velho. Vai, atende, atende. Eu não acredito, é o Cronos. Ai, meu Deus, o que será que eu faço? Será que eu atendo? Vai, Bia, por favor, atende o telefone. Vai, não fica de mal comigo. Ai, mas eu acho que ele só quer pedir desculpa, isso pra mim não vai resolver. Não, eu não vou atender, vou desligar. Espero que ele não me ligue, vou desligar meu telefone. Eu não quero falar com ele hoje. Ai, droga, ela não atendeu o telefone. Tá, então, já que ela não atende o telefone, eu não vou ir na casa dela agora. Será que ela, será que ela consigo? Olha, 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 olha. Ai, caramba, ela tá ali, ela tá ali na janela, eu consigo ver ela. Tá, mas eu não vou bater na casa dela de mãos a banana. Primeiro eu vou tentar fazer várias coisas, eu vou comprar algumas presentes pra ela. Pra ver se eu consigo agradá-la, né? Pra ela, pelo menos, voltar a falar comigo. Meu Deus, ela não pode ficar de mal comigo. Tá bom, vamos lá. Onde que eu vou? Eu acho que mulher gosta muito de doce, né? E flor, eu não sei. Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá, finalmente. Gente, eu acho que aqui é a loja de doces. Nossa, não sei nem porque eu fechei a porta da loja, mas... E aí, tudo bem, moça? Tá. Nossa, cara, olha a quantidade de doce que tem aqui, velho. Nossa, olha isso. Parece umas pipocas de doce. Nossa, isso aqui parece jujuba. Meu Deus. Tá, isso aqui é meio... Nossa, uma aranha doce. Credo. Isso aqui não vou dar pra falar, não, que é capaz dela ficar mais brava comigo ainda do que ela já tá. Nossa, isso aqui é muito legal, cara. Parece aqueles biscoitinhos de Natal que o pessoal coloca na lareira. Não, mas eu acho que agora não tá na época de Natal, né? Nossa, tem muitas tortas. Caramba, hein, moça? Essa loja aqui tá boa e tem várias tortas aqui. Olha que... Nossa, parece ser muito saborosa. Essa daqui, principalmente, parece de prestígio. Nossa, com cereja em cima. Nossa, é muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem bolo de aniversário também, mas agora não é aniversário, então não vale a pena. Tem esse bolo aqui também. Nossa, tem até aquelas maquininhas de bala, velho. E também maquininha de sorvete. Meu Deus. Moça, eu... O que eu vou querer, velho? Ai, caraca, moça. E agora? Ah, tá. O que eu vou levar? Tá, eu acho que eu vou levar essa torta aqui. Eu gostei muito dela, velho. É uma torta de prestígio com cereja. Moça, tem como embrulhar pra presente, por favor? Haha. Muito obrigado, hein, moça. Valeu mesmo. Opa. Ai, caraca. Pera aí, moça. Opa, desculpa. Oi, falou. Oi, oi, foi mal. Boa, eu já comprei um doce. E agora, o que eu posso comprar pra ela? Ah, pensa, Cronos. Nossa, que ideia brilhante que eu tive. Caraca, como é que eu não pensei nisso antes? O motivo de todo esse... Nossa, velho. O motivo de toda essa briga e de todo esse desentendimento foi por causa do Floquinho, que ela achou que eu tinha roubado, mas na verdade eu não roubei ele. Nossa, tadinho. Tá, mas o que eu vou fazer, então? Eu vou comprar um presente pro Floquinho também. Pra... Nossa, velho. A gente pode sair junto depois e ela leva o Floquinho. O cara vai ser demais. Beleza. Então, bora lá no Pet Shop que eu vou comprar um presente pro Floquinho. Uhul. Finalmente, tô de volta aqui nesse Pet Shop. Beleza. Bora entrar aqui. E aí, maninho? Beleza, cara? Tranquilão? Nossa, da última vez que eu vim aqui eu não tinha essas coisas não, hein? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhadinha na prateleira porque eu tô querendo comprar umas coisas pro cachorro de uma amiga minha, tá bem? Nossa. Tem aqui... Nossa, tem coleira aqui. Tem osso. Caraca, vários tipos de ossos, velho. Tem até tesoura pra você podar o seu cachorrinho. Caramba. Tá. Tem carne aqui. Mais osso. Peixe. Nossa, tem várias comidas. Caraca. Tem um osso. Nossa, mano. Um osso aqui de chocolate. É sério isso? Meu Deus, um biscoito pra cachorro. Cara, eu vou querer levar esse biscoito aqui. Tem como embrulhar, por favor? Toma aí, maninho. Valeu, cara. Brigadão, hein? Pera aí. Opa. Valeu, hein? Até mais. Nossa, boa, boa. Nossa, cara. Que ideia genial que eu tive. Tudo bem. Ó, agora eu já tenho aqui um doce que eu comprei pra ela. E, nossa, eu vou querer um pedacinho desse doce também porque eu gostei muito do bolo. E também comprei um presente pro Floquinho, cara. Agora, será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Ai, caraca. Tá, eu vou ir pra minha casa agora e no caminho eu penso no que eu posso fazer pra dar pra Bia. Oi, finalmente eu tô chegando em casa. Será que a Bia tá aqui? Deixa eu ver. Nossa, olha só. Ela tá ali. Ai, caraca, velho. Tá bom, deixa eu correr antes que ela me veja entrando aqui com esses presentes. Vai, vai, vai. Beleza. Tá, vou colocar os presentes aqui e depois eu pego. Ahn, já sei. Eu tenho que escrever um bilhete pra ela explicando tudo o que aconteceu e pedindo desculpas, né? Cara, foi tudo mal entendido. Nossa, a gente não pode ficar mal logo agora. Ai, tomara que ela me interna. Tudo bem. Eu vou escrever o bilhete aqui agora. Depois de pensar muito eu consegui escrever uma cartinha que tá aqui na minha mão. Agora é só vir aqui. Pegar de volta esses presentes. Beleza. Pronto. Tá. Ai, caramba. Tomara que ela não me veja porque eu tô com medo dela não gostar. Então, tá. Eu vou deixar aqui na frente da porta da casa dela. E tomara que ela encontre aqui. Pera aí. Vou colocar aqui os presentes. Vou jogar a cartinha aqui no chão. Beleza. E vou partir essa campainha e sair correndo. Ai, 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 ai. Tá bom. Nossa, gente. Beleza. Tá. Será que ela vai... Será que ela vai ver, velho? Pera aí, deixa eu ficar olhando aqui pela janela Pera aí Ai, caramba, aqui não dá pra ver? Deixa eu subir lá em cima do meu quarto Lá em cima tem uma janela que eu acho que eu consigo ver a porta dela Vem cá, vem cá Ai, tá bom, aqui eu consigo ver Será que ela vai conseguir achar? Ai, caraca, olha, ela tá saindo, ela tá saindo Ai, ela viu, ela olhou o presente Tá, ela olhou Caraca, ela pegou o presente Ai, ela olhou pro outro, pegou o presente também, o outro presente E, caramba, olhou pra cartinha Olhou pra cartinha e pegou a carta Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus Caramba, quem será que me mandou isso? Ai, meu Deus Tô sentindo que é obra dele, de novo Nossa, ele já me ligou uma vez Será que ele não se cansa? Ele sabe que ele me magoou Ai, deixa eu ler Muitas vezes fazemos coisas Ou até mesmo fazemos algo Que dói nas pessoas Mas peço desculpa do fundo do meu coração Será que posso te convidar Pra sair e fazer tudo diferente? Assinado Cronos Ai, meu Deus O que eu faço agora? Ai, caramba, e agora? Eu escrevi a carta lá E se elas não gostaram do que leu E caramba, será que eu devia ter escrito aquilo? Eu não sei se eu escrevi tudo certo Ai, meu Deus do céu, velho E agora? Cronos Eita, campainha, tem alguém me chamando? Você tá em casa? É Bia, é Bia, caraca Bia, peraí, peraí, peraí Oi, Bia, tudo bem? Oi, é, tá tudo bem, sim Eu achei linda a sua atitude Eu, sim, eu fiquei sem palavras Eu amei o presente Eu amei o bolo Ah, obrigada E também adorou o osso E principalmente o que você escreveu na carta Ah, então você vai aceitar se eu te chamar pra sair? A gente pode recomeçar tudo, né? Pode? Sim Então, só pra começar bem Você pode me dar um pedacinho daquele bolo? É lógico Nossa, cara, eu comprei Vamos lá, então, bora? Vamos Caraca, aquele bolo deve estar muito gostoso Eu fui comprar ele e, nossa, me deu água na boca Sério, ele é de prestígio, né? Nossa Eita, falando junto assim Meu Deus Oi, Floquinha, e aí, cara? Tudo bem, amigão? Faz um carinho nele Eu acho que ele gosta um pouco de mim, hein? Gosta, sim E você cuidou direitinho dele, né, Cronos? Ah, cuidei sim, cara Ah, falando nisso Depois eu tenho que trazer a casinha dele Tá lá em casa Tem a casinha, tem as coisas dele Ah, você comprou? Vamos lá pegar? É porque é isso que você percebeu É tudo muito pequeno, né? Ah, eu vou estar aqui cortando o bolo E você vai lá, tá bom? Tá bom, então vai cortando o bolo aí Que eu já volto aqui Só vou pegar aqui a casinha dele E eu vou pôr os potinhos de água Só um minutinho Tá bom, beleza Já peguei aqui tudo do floquinho Vou levar pra ele Aí, Bia, cheguei E agora? Onde que eu coloco isso aqui, cara? Ah, esse é o problema Eu acho que eu vou É que meu banheiro não tá pronto Então eu posso te ir no banheiro, né? Não tem problema Ah, eu acho que aqui no cantinho Também eu acho que dá, ó Por exemplo Deixa eu ver Ah, a gente pode colocar a caminha dele Deixa eu ver Aqui Eu acho que aqui embaixo da janela Ficaria bom do lado do aquário Olha É, eu vou Espera aí Eu vou colocar aqui, ó Pra ele beber água E aqui a comida E pra ele dormir Eu posso colocar em outro local, né? Tipo, aonde que eu posso colocar aqui? Aonde? Pode ser Aqui sim? É Ah, ficou ótimo Ah, é bom que ele já fica do lado da porta Caso alguém chegue, né? Ele já protege, né? Isso É, tô precisando Porque esse bairro é meio perigoso, né? É, verdade Hoje em dia, né? Tá difícil as coisas Mas então Partiu o bolo? Bora? Claro Nossa, esse bolo tá muito bom Então bora comer aqui Nossa Estava muito gostoso desse bolo, hein, Bia? A gente comeu o bolo quase inteiro Nossa Bom, Floquinho Quer brincar, amigão? Bora brincar com ele então, Bia? Vamos Vamos, isso Então bora Bora sair pra brincar com ele Vem, Floquinho Beleza Agora que ele tá aqui com a gente Floquinho Bia, vamos postar uma corrida com ele? Vamos Bora então Daqui, ó Daqui Até lá embaixo então Beleza? Vamos Vamos ver quem ganha no já, hein, beleza? Já vamos Um, dois, três E... Vai, 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 vai Caraca Eu vou chegar a primeira Eu vou chegar... Nossa Você corre muito devagar Coitado da Floquinha Atrás Meu Deus Vou chegar Vou chegar Ó, 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 ó Eu vou deixar você ganhar, velho Porque... Não, eu não vou Ganhei, ah Ganhei Caraca, muito divertido Ficar com vocês, sabia? Gente Que vista é essa? Nossa, olha isso Ah, eu não conhecia aqui Gente, eu nunca vim aqui Você não me apresentou, Cronos Que isso? Olha Tem um outro cachorro aqui Aonde? Aqui Ai, que lindo Vem cá, Floquinho Vem cá, conhecer ele Caraca, olha só Ai, que lindo Nossa, esse aqui Aquele cachorro grandão, cara Meu Deus Faz um carinhozinho nele Nossa, muito lindo De verdade mesmo Que fofinho Eita, você beijou o focinho dele? Sem querer Ai, que fofo E depois de um longo desentendimento Finalmente Bia e Cronos Conseguiram se acertar E terminaram o dia Observando a bela paisagem do mar Junto com o Floquinho Tchau Tchau Tchau